...arbitragem do jogo de sábado. No próximo bloco, o mar... O jogo ainda terminou em confusão com o gol anulado no último minuto. A torcida comercialina compareceu em peso. Cerca de 10 mil pessoas foram ao estádio. Na entrada dos jogadores em campo, muita festa. Até os moradores dos prédios vizinhos aproveitaram para acompanhar o jogo decisivo. Os fanáticos do 15 de Piracicaba também vieram a Ribeirão. Com a bola rolando, os jogadores pareciam nervosos e poucas jogadas foram criadas. Com a necessidade da vitória, o Leão procurava o ataque, mas também sofria com boas descidas do 15. O comercial cometia muitas faltas. No primeiro tempo, nenhuma jogada de efeito. Depois do intervalo, os jogadores mantiveram o ritmo. O Leão chegou a criar algumas chances de gol, mas nenhuma levou perigo ao goleiro Fernando. Com o resultado a favor, o Nhoquim cadenciava o jogo e fazia cera. O técnico André Oliveira estava impaciente. Mas toda a emoção da partida ficou reservada para os acréscimos. Já no desespero, o goleiro Gustavo foi para a área. Após chuveirinho, o arqueiro conseguiu tocar a bola para a Cenedese. A sobra ficou com o Edson Batatais, que empurrou a bola para a rede. Alívio em Palma Travassos. Mas a festa durou apenas alguns instantes. O Bandeirinha viu o impedimento e anulou o gol. Depois disso, foi só confusão e revolta. Infelizmente, o comercial foi operado aqui. O comercial é sempre garfado de redrão preto, gente. Nós somos roubados. Roubados dentro de casa, escandalosamente. O presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista disse que a visão do auxiliar tem que ser respeitada e acatada. Na posição que ele estava, ele está em cima do lance. Ele tem um ângulo privilegiado, melhor do que todos nós que estamos aqui. E ele viu o rapaz impedido e o impedimento. E vale o que o assistente viu. De acordo com as imagens, dá para ver que há somente um jogador adversário atrás de Edson Batatais, o que caracteriza impedimento. Veja na imagem congelada a linha de impedimento no momento em que Cenedese toca a bola para o autor do gol, Edson Batatais. O lance foi difícil, mas a decisão do Bandeirinha foi acertada. E mesmo após excelente campanha na competição, o comercial terá que disputar a série A3 no ano do centenário. Agora é esfriar a cabeça, todo mundo com cabeça quente. Para nós é uma perda muito grande, é um trabalho de seis meses aí praticamente jogado fora, né? Como ouvido e desolado, o técnico do comercial não acreditava neste fim de campeonato tão triste. Nesse momento, o mais que era agora é estar do lado da minha família. Minha família precisa de mim agora. Cheguei como comandante de uma equipe briosa, uma equipe determinada. Cheguei no meu limite. Peço desculpa à torcida comercialina. E se no gramado houve muita pressão, no vestiário passou um ladrão. O juiz assistente, Daniel Paulo Zioli, de 28 anos, teve a bolsa furtada após o jogo. Documentos pessoais, cheques, roupas e celulares foram levados. Ainda não há pistas da autoria do crime. Semifinal de basquete. Fim de semana. Fim de semana.